Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify, link na descrição Essas últimas palavras meu avô me disse, salve quem precisa Eu não entendi o propósito do que ele disse, mas vou te orgulhar Então eu prometi que eu ia ajudar, não imaginei que tudo ia mudar Uma maldição aparece na minha escola, então vi que nessa hora eu não podia ficar parado Para salvar meus amigos e conseguir vencer aquilo eu não sei, sem ter ideia Se conseguir é matado, empurralado, sem escolha, machucado, busquei força Eu precisava ver se eu não tem, foi minha única opção Eu tenho o dedo do sucuno, então é isso, eu como o objeto da maldição Até que vir, reencarnei, e agora que eu voltei Me diz onde encontro as mulheres e crianças, a chacina farei Onde começarei, era maravilhosa, onde irei fazer uma dança? E quem é você e o que pensa que tá fazendo? Como esse moleque ainda consegue interagir? Esse corpo é meu, então é claro que eu ordeno De alguma forma ele pode me reprimir Agora dentro da minha alma vive A escuridão que eu tenho que carregar Então esse moleque maldito Acha mesmo que vai poder Me controlar Mas eu só desejo poder salvar mais pessoas Eu só quero fazer tudo de ruim aqui Então para que no fim disso tudo você morra Cada um dos seus dedos eu pretendo ingerir Então será nós dois até tudo acabar Para honrar meu amor Juro que eu vou te exorcizar Achei um objetivo, motivo pra tá vivo Cada dedo do sucuno eu irei absorver Eu sou moleque maldito por entrar no meu caminho Eu garanto que farei o seu final acontecer Você verá no fim Eu vou matar você Nesse confronto saiba que não vou aceitar perder Eu irei te dominar Até parece que eu vou deixar Seu moleque Então enta Tore Então su Kuna Batalha entre maldições Hospedeiro Você não vai predominar Eu entrei pra isolado em Jô Jô Tô Energia negativa presa em meu punho Eu achei que tava forte Mas de frente para uma maldição me diga o que foi que eu fiz Eu tive medo de morrer por mais que eu lutasse em minha mente Só desejava fugir dali Então su Kuna Apareça Assuma meu corpo Essa é a única opção para acabar com esse inimigo Mas que moleque falgado E o santo de novo Caralto você só pode estar brincando comigo Eu vou te fazer pagar por 70 mil só Jamais irá retornar se eu arrancar seu coração Mergume, vamos brincar Então comece a lutar Sabendo que o ex-ador é agora tá na minha mão Aceito te reviver em trocar de um minuto de liberdade Parece que eu vou te ajudar a retornar para a realidade Porque não apostamos numa luta Ganhando, perdendo, te revivo no fim Eu aceito e não pode vir segurar Eu venci Se eu pensava que eu te entendo Dá pra ver que tá sofrendo Mas preciso que você deixe tudo isso de lado Como eu pude ser tão burro Só descobri muito tarde Que por uma maldição você tá sendo controlado Brincar com meu amigo e transformar ele nisso Eu juro por minha vida que eu vou te matar aqui Mas agora você não tem que ter medo do suco Não vou te falar em você ter medo de mim O puro de rir da gente Isso não é mais um exorcismo Vou fazê-lo sofrer em minha frente Eu vou me ligar por meu amigo Eu juro que eu não ligo Eu já nem me importo Se após essa luta eu venha mudar Eu vou me ligar por meu amigo Eu juro por minha vida Que eu irei te matar Eu já nem me importo Eu já nem me importo Eu já não 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 me importo Obrigado.